Doutora Deolane, por que a senhora costuma ser chamada como advogada do PCC? Eu advogo para clientes. Se eles fazem parte de alguma organização criminosa, o problema é deles. Eu trabalho, advogo para clientes. Eu quero ver um advogado criminalista no Brasil que não advogue para bandidos. Claro que de 100% dos nossos clientes, tem 5% que são presos injustamente. Eu que vivi no meio disso, eu sei que existe. Mas a maioria cometeu um fato criminoso. A senhora teme alguma investigação sobre o seu enriquecimento? Não, nenhuma. Um dos aspectos que está sendo investigado nesse momento é o fato da senhora ter feito depósitos para a filha de um dos líderes do PCC. É mentira. Isso não é verdade? O único depósito que eu fiz foi para uma amiga minha, que não pratica nenhum ato criminoso, de uma bolsa que eu comprei. E como a senhora recebe o fato de existir essa informação? Essa informação está circulando nos meios policiais. Eu quero que eles provem. Inclusive, eu vou tomar as medidas necessárias. Que medidas? Todas cabíveis. Está em cargo dos meus advogados. Eu já falei para eles que eles não vão sujar o meu nome e que todas as medidas necessárias terão que ser tomadas. O que a senhora consegue enxergar em tudo o que está acontecendo? Com a sua experiência? As pessoas não aceitam o sucesso da outra, né? Por que a senhora incomoda? Eu queria saber também. Porque eu só trabalhei a minha vida inteira. Para os meus filhos e para a minha família. Eu sempre trabalhei a minha vida inteira. Eu poderia ter escolhido diversas coisas para ser. Eu vim da periferia. Eu poderia ter sido diversas coisas. E eu preferi trabalhar e estudar. Eu sou formada desde os meus 22 anos de idade. Eu conheço todo tipo de pessoa. Mas ela conhece tal pessoa. Conheço. Inclusive, muitos cresceram comigo. Só que eu tomei um caminho diferente. Eu tive um rumo diferente. Cada pessoa escolhe o seu caminho. Cada pessoa toma o seu rumo. E não é porque hoje eu sou a doutora Deolane que eu vou dizer que não conheço tal pessoa. Conheço inúmeras pessoas. Inúmeras. E isso não me faz ser igual elas.